Olá, eu sou Alice Pereira, sou arte manualista, estou aqui hoje a convite do SESC para participar novamente desse projeto que é o SESC em Casa. No vídeo passado, nós aprendemos a produzir um fio, um fio de malha a partir de uma tramiseta. E hoje a nossa proposta é utilizarmos esse fio e produzirmos um cachepô, um mini cachepô de malha. Para esse trabalho, eu irei utilizar a agulha número 7, mas depende da espessura como o seu fio ficou. Se ele ficou um pouco mais fino, você pode usar uma agulha um pouco mais fina. Para o início do nosso trabalho, nós precisaremos fazer um anel mágico. O meu é bem simples. Eu seguro no encontro das duas linhas e faço a primeira laçada. Em seguida, eu preencho o restante do anel com seis pontos baixos. O ponto baixo, eu entro no anel, dou uma laçada, fico com duas correntinhas na agulha. Dou uma laçada e fico com uma. Entro, fico com dois pontos na agulha, dou uma laçada. Completo agora meus seis pontos. Seis pontos baixos na agulha. O anel mágico, ele tem essa característica de deixar o fundo do meu trabalho bem fechado. Eu puxei o fio e agora vou lá no meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fechei o meu anel mágico. Essa linha que estava aqui sobrando, o que eu vou fazer com ela? Eu já vou arrematar. Eu coloco ela aqui por cima e já vou arrematar. Faço uma correntinha. No mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto, o meu ponto baixíssimo, eu vou fazer agora mais um ponto baixo. E fica como se estivessem dois pontos. Nessa segunda carreira, eu vou fazer dois pontos em cada ponto baixo da primeira carreira. Para fazer o aumento do meu trabalho. Eu vou fazendo dois pontos baixos em cima de cada ponto baixo da primeira carreira. Faço um. Mais um no mesmo lugar. Faço bem devagarzinho. Fazendo bem devagar para facilitar a visualização. Aqui no nosso último ponto. Faço dois pontos. Escondi toda a minha linha de arremate lá atrás. Ó. Sobrou só uma pontinha. Essa pontinha depois eu posso cortar. Esse é aquele meu ponto de ligação, né? Eu venho aqui no primeiro ponto que eu fiz, na primeira carreirinha que eu fiz. Dou uma outra laçada e faço um ponto baixíssimo. Finalizei o fundo do meu cachepô. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou pegar esse único ponto aqui. Eu não vou mais pegar aqui embaixo os dois pontos como eu tava pegando antes. Agora, eu vou pegar esse aqui e mais um aqui de dentro, ó. Então, eu vou fazer o meu ponto... A minha parede, para iniciar a subida da minha parede, eu vou pegar um ponto da minha correntinha de baixo, né? Do ponto baixo e um ponto atrás. Uma linha atrás. E vou iniciar agora a parede do meu anel... Do meu... Agora, eu vou iniciar a parede do meu cachepô. Então, eu entro aqui... E vou subindo a parede do meu cachepô. Agora, eu vou deixar solto para vocês terem muito direitinho, ó. Vem aqui e faz assim. Pego somente um lado do meu ponto baixo. Mais a base dele. Vou fazendo ponto baixo para subir a lateral do meu trabalho. Tentar não apertar para o meu cachepô não me emborcar, né? E vou subindo a minha parede. Lembrando que como o nosso fio é um fio produzido em casa, ele acaba vindo... Ele tem as costuras, né? E a gente só tem que tomar cuidado para ela não ficar tão aparente. Agora, nós finalizaremos com o último ponto, a nossa primeira carreira para a parede do nosso cachepô. Antes, nós estávamos pegando somente um pontinho da carreira de baixo e um ponto de dentro. Nossa carreira, o nosso trabalho, ele vai ficar todo marcado assim. Agora, nesse primeiro ponto aqui, para nós darmos continuidade nessa subida da parede do cachepô, eu não vou mais pegar só o pontinho de trás. Agora, eu pego os dois pontos e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós continuaremos. Um ponto, uma correntinha. E agora, eu não faço mais dois pontos dentro de casa. Para que o meu cachepô fique retinho, né? Eu vou fazer um ponto só dentro de cada. Um ponto, fico com dois. Faço a laçada e fico com dois. Uma coisa bem importante para o crochê com malha é a pegada. No crochê com agulha fina, eu faço a pegada como se fosse a de um lápis. Como se eu fosse escrever. Com agulha grossa, eu tenho a necessidade de pegar aqui por cima. Para não forçar os meus dedos aqui. Do contrário, eu vou acabar machucando as minhas mãos. Machucando o dedo e provocando algum tipo de dor. Então, a intenção é produzir, fazer um artesanato sem se machucar, sem se prejudicar. Então, a gente continua fazendo um ponto dentro de cada e subindo essa parede. Como vocês podem ver, nosso fio, ele tem as costuras da malha, né? Faço o meu último ponto. E agora, eu vou lá no primeiro pontinho que nós fizemos naquela hora. E faço novamente um ponto baixíssimo. Perdão. A gente vai lá no primeiro ponto agora e faz um ponto baixíssimo. Puxo e fico. Com um somente. Nosso cachepô já está subindo, né? Vou fazer um ponto mais folgado. Tentar não apertar tanto, né? Para não danificar o nosso trabalho. Agora, nós continuamos subindo. Um ponto dentro de cada. Tomando sempre cuidado para não machucar a mão. Tomando sempre cuidado para que esse ponto não fique nem muito folgado, nem muito apertado. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 A gente abre um pouquinho, pra que ele não aperte o vasinho. Pronto! Temos nosso cachepô, nosso mini cachepô pronto. Como vocês podem ver, sobrou um pouco do nosso material que ainda dá pra produzir mais um mini cachepô como esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que nós possamos nos encontrar mais vezes pra desenvolver mais nossas habilidades manuais. Legenda por Sônia Ruberti